Minnie Mouse, Mickey Mouse e o Pluto! Ver o que o Pato Donald tem pra gente nesse pote com geleca amarela! Olha só que bonitinho do Pato Donald! Ele está como carteiro, entregando uma cartinha! Geleca amarela! Uou! Olha só! Nós temos a Margarita! Que bonitinha! Faz barulhinhos bem legais! Agora vamos ver o que a Minnie Mouse trouxe pra gente! Olha só que bonitinha também! Ela está com um vestidinho rosa, cheio de bolinhas! De aleca, cor de rosa! Uou! E nós temos o Pato Donald! E agora é a vez do Mickey Mouse! Olha só como ele está bonitinho o vestido para pilotar o seu avião! Geleca laranja! Uou! O que será que tem aqui dentro? Uou! Uou! Nós temos a Minnie Mouse! E dessa vez ela está com um vestidinho roxo! Agora é a vez do cachorrinho puto Ele também está com um capacete Para viajar no avião com Mickey Jaleco verde Olha só que legal Eu adoro brincar com a moebra Uou Nós temos aqui O Mickey Mouse Ih, a geleca não solta E essas foram as nossas surpresinhas E aí E aí turminha Este é o canal Kiss Brinquedos Surpresas E nós temos aqui a turminha do Mickey Mouse Pateta Pato Donalds Mickey e Minnie Mouse Vamos girar o verde Tchau Pateta Uou E nós temos o amarelo Vamos apertar o roxo Tchau Pateta E nós temos o McDonalds Uou E nós temos o verde Vamos apertar o azul Tchau Mickey E nós temos o roxo Agora vamos girar o amarelo Tchau Minnie E nós temos o azul E nós temos o azul Uou E nós temos uma casinha Aqui temos o Pluto Vamos encaixar nossas forminhas Vamos começar com o pato Donalds Triângulo azul Triângulo azul Aonde está? Aqui Uou Agora é a vez Da Minnie Mouse Com o círculo amarelo Vamos encontrar o círculo O círculo está aqui Uou Agora nós temos o que? O Mickey Mouse O quadradinho verde Será que? Não Aqui temos o quadradinho verde Uou Agora é a vez Vamos encaixar o pateta É uma estrelinha laranja E vamos encaixar aqui no laranja Uou Nós temos o laranja O verde O amarelo E o azul E aqui temos o Pluto E aqui temos o Pluto Música E aqui temos o o o que? Abou Filandinho A Vá! Vá! Bom Dormir! Se você gostou das nossas surpresinhas de hoje...